Especialmente no Brasil Mourisco? Já vamos tratar da saúde, filho. Ok. Primeira excomunhão do jogo. A Sicília foi excomungada. Cá está. Isto é bom, porque mesmo que a Sicília entre em guerra com os mouros agora, eu posso completamente entrar em guerra com a Sicília também, porque já não tenho repercussões contra o Papa. Porque agora ela nem católica é considerada sequer por isso. Ok. E estes rebeldes terem-se posto aqui nas terras de Marrakech que estão a abaixar o meu... a minha ordem pública, como vão forçar a abaixar os impostos. Eu não gosto disso. Vamos a construções. Construções. Marrakech, primeiro. Ok. Acho que vou evoluir já a minha igreja. Porque a religião é uma urgência. Especialmente em terras que não são católicas originalmente. Mas que vão passar a ser agora. Valência. Valência está pronta para o seu upgrade, finalmente. E por fim, Saragossa. Falta só construir um communal farming e depois também estará pronta para o seu upgrade. Nobre-se. Talvez. Ok. Vamos só eliminar estes rebeldes. Antes de irmos para Pamplona. Vamos sim, senhora. Primeiro, movimentos conjuntos. Nossa Mónica continua a ir para a Inglaterra. Sim, meu Senhor. Isto é com o tanto quanto vamos agora hoje, meu Senhor. É-la eu, nobre-se. Muito bem, meu irmão. Aqui, vou parar. Quem vai matar este assassino? Ou tentar matar este espião? Senhor, ele não vai ver isso vindo. Sim, senhor. Quero saber o que é que ele anda a fazer. Quem é este general? Isham e Said. O Sultan vai ser mais feliz com a sua demigra, infidel. O Sultan vai ser mais feliz com a sua demigra. Vamos iluminar os rebeldes. Vamos engajá-los honoramente, meu senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Nós agradecemos-te por nos levar. O sábio é barato. Venha me enfrentar. Sim, senhor. Ordem. Deixando a arma, meu senhor. Com a glória de Deus, Antoine. Deus lhe abençoe a sua majestade. Seus ordens, meu irmão. Vamos continuar a primeira vez. E o João ganhou um guerreiro veterano. O que lhe aumenta provavelmente pontos de comando. Ok. Ótimo. Eu vou querer destruir estes rebeldes, por isso... É isso mesmo que eu vou fazer. Sibni Lawadi, infidel. Deixe-me atrasar, meu senhor. Ordem. Sim. Comandem-me. Sim. Comandem-me. Sua majestade. Ordem. Meu senhor. Eu vou despedir e lhe abençoe. Nós não os deixamos fugir, meu senhor. Vídeo! 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 Quem lhe enfrento? Vídeo! O que é o seu nome? Estou a ponderar se... Deixe-me atacar, meu senhor. Deixe esta terra infidel, ou eu vou te retirar. O que é que eu deveria fazer? Ok, não acho que vou segui-lo. Vai atrasar um bocado a nossa expansão, mas estas tropas aqui vão esperar. Para depois se juntarem mais com estas. E depois fazemos um movimento rápido contra... Argélia. Não há mais nada, pois não. Malta, acho que o próximo turno vai ser o último. Está-nos aproximado uma hora de jogo. É. O próximo será o último deste update. Já tivemos um bocadinho mais de ação neste update. Vai lá, vai lá. Enfim... Enfim o teu inimigo, senhor. Meu senhor. Deixe-me separar algum deles. Deus, Jesus. Eu não posso ir. Eu não posso ir. Então, para o último turno. Deste update. Este exército de Mouros está a ir para muito longe, para o meu gosto. Se calhar já não os vou seguir. O que é que ele vai ficar ali a fazer? O que é que ele vai ficar ali a fazer? Ok. Ok. Já sei. O que é este espião? Ok. Temos uma missão falhada. Não sei se vocês se lembram, que era aquela missão estúpida que o nosso Conselho de Novos tinha dito para conquistarmos a ilha de Adjaccio, aqui no norte da Sardanha. Eu disse que não, porque era muito longe dos nossos objetivos, por isso não faz mal. O Império Bizantino está aliado com a Sicília, claro. A Sicília, agora que não é considerada católica, aliou-se com uma...